A informação agora é ao vivo, video flagra, momento em que um homem furta pela terceira vez bateria de caminhão. Na madrugada de hoje, na Visconde de Maracajó, as imagens já estão aparecendo aí na sua tela, de como tudo aconteceu. Esse é o momento em que a câmera registra toda a ação criminosa. A gente vai mostrar para vocês esse vídeo completo, deixa eu chamar já o Antônio Cardoso, que está ao vivo com a gente. Ele pode até descrever melhor esse vídeo para vocês que estão em casa e trazer para a gente outras informações, né Antônio? Boa noite. É isso mesmo, Mariana, boa noite. Boa noite a quem nos acompanha agora no Cidade Alerta Sergipe. Olha, está como você bem falou, é a terceira vez que há este roubo de bateria de um caminhão ali na Visconde de Maracajó. Inclusive, a mulher que sofreu este roubo pela terceira vez, ela falou, mandou um áudio para a gente, ela explicou como foi que aconteceu. Inclusive, estes ladrões, né, que a gente pode dizer, estes homens já sabiam exatamente o que fazer. Eles colocaram o carro bem posicionado, onde não há câmeras de segurança, próximo a um ponto de ônibus ali naquela localidade. Então, eles desceram, foram até o local onde estava o caminhão. E, claro, quem tem caminhão, quem conhece este mundo, sabe que a bateria é uma bateria cara, é o equipamento mais caro e que chama a atenção desse tipo de gente que quer tirar vantagem. Então, estes homens foram até o local, tiraram esta bateria, tiveram todo aquele cuidado. E, além disso, para completar, eles já conheciam tanto este local que eles roubaram ainda uma câmera de vigilância. Mas quem vai explicar melhor tudo isso é a pessoa que sofreu este roubo pela terceira vez, a mulher que mandou um áudio para a gente. A gente vai ouvir agora. Então, eu queria deixar claro que aconteceu isso pela madrugada, né, de ontem para hoje, mas exato hoje. Foram duas pessoas, em um Corsa Prata. Eles atravessaram a rua, né, do outro lado da avenida, que é a minha loja aqui na Viscônia Maracajú. Vieram, colocaram o carro num ponto de ônibus, onde não tem câmera. E eles já vieram preparados para fazer o furto, né. Veio com a chave de fenda, onde ele desenroscou e levou, pela segunda vez este ano, a bateria do meu caminhão. É, da minha loja, do meu material de trabalho, né. E isso está acontecendo com frequência. É, ele inclusive levou a câmera de segurança. Porque, como ele encostou o carro na outra esquina e a câmera virada para a rua, eu acho que na cabeça dele ele achou que dava para ver na câmera, né, a placa. Ele levou a câmera de segurança. Isso foi de 3h20 até 3h32. Em 12 minutos ele roubou a bateria do caminhão, furtou, né, no caso. E ainda de quebra a câmera de segurança. É uma coisa que está se tornando frequente, né. Infelizmente. Enfim, é uma situação complicada. Como ela falou, né, é uma coisa que está se tornando frequente. E ela quer uma ação rápida da polícia. Mas olha, Mariana, para a gente completar a informação, informação de momento também. Há poucos instantes, há poucos minutos, houve um acidente aqui onde eu estou, na avenida Tancredo Neves. Houve um engavetamento. Foram três carros de passeio. Se colidiram, né, um atrás do outro, mas sem vítimas. A colisão entre esses três carros provocou aí um congestionamento. Você que estava esperando alguém em casa, que essa pessoa comumente passa aqui pela Tancredo Neves. Ela enfrentou, sim. Já é normal, né, um certo trânsito aqui nessa região. Mas hoje ficou um pouco pior. Inclusive por conta deste engavetamento. Isso há uns 10 a 15 minutos atrás. Os carros estavam aqui. Há poucos instantes eles saíram. Mas é isso. Para a gente complementar a informação, houve aqui um acidente há poucos instantes na avenida Tancredo Neves, bem próximo à entrada do Conjunto Médici na Zona Sul de Aracaju. Agora eu volto contigo, Mariana. Obrigada, viu, Antônio. Rapidamente, Antônio, que o nosso tempo está curto, mas eu não queria deixar de registrar. O lugar que você está, Antônio, tem iluminação adequada a esse ponto de ônibus aí? Me parece que a infraestrutura está precária. Eu não sei se a nossa imagem que está distorcida aqui ou se isso tem algum sentido. Mariana, não é tão mal iluminado, não. Vou até pedir para o cinegrafista do nosso Jefferson Horta mostrar que aqui do lado tem um campo de futebol, está vendo que o campo de futebol tem uma iluminação até bacana, então não está muito escuro, não. A avenida fica até bem tranquila e nesse momento é bem movimentado nessa região. O pessoal que conhece aqui o local, a entrada do Conjunto Médici não está tão escuro, não, viu, Mariana. Tem até uma iluminação legal, muito por conta deste campo de areia, bem ao lado do ponto de ônibus. Por enquanto, a situação é tranquila por aqui, viu, Mariana. Ainda bem, viu, Antônio. Muito obrigada pelas informações. Está da forma que deve ser, então.